Estava estudando pelo menino Nihongo. Tem uma parte que o moço vai dar um presente para o vizinho. Mas ele diz... Mas ele que está dando o presente. Então, isso aí eu acho que é na lição 2 ou na lição 3. Algo assim. Mas ele está dando o presente. Então, o seu aninarimasu é uma palavra que você usa para dizer assim... É como se fosse conto com você daqui para frente. Estarei contando com você daqui para frente. Vou contar com você daqui para frente. E por isso, você vai dar o presente para a pessoa. Essa palavra, o seu, o seu, a seu, a significa cuidado. Quando você fala assim, cuidar de alguém, cuidar de alguma coisa, né? Você fazer o seu, a da pessoa, o seu, a... Você fazer o seu, a... É você cuidar da pessoa. E o verbo naru é tornar-se naru. Então, quando você fala o seu, a ninaru, é se tornar o seu, a... Você está virando o seu, a da pessoa, né? O seu, a esse o aí é honorífico. Quer dizer, é para deixar a palavra mais polida. E ele indica, muito provavelmente, que essa palavra tem relação com a outra pessoa, não com você. Por isso que tem esse o. Então, o seu, a... Seria o seu, o seu, a... Você que vai cuidar de mim. O seu, a ninarimasso, nesse caso, significa, é quase como se você estivesse falando que você vai virar um estorvo para a pessoa. A pessoa vai ter que cuidar de você daqui para frente. Você fala, então, quando você vai começar a trabalhar com uma pessoa, você vai passar a conviver com aquela pessoa de alguma forma. E aí você fala, quando você está se apresentando para a pessoa. Você vai se apresentar e você fala... Uma coisa que é bem comum é falar, corekara o seu, a ninarimasso. Corekara. Corekara seria, tipo, a partir de agora. Corekara o seu, a ninarimasso. Então, a partir de agora, eu sou o seu, a seua. Então, eu vou te dar trabalho. É como se fosse um jeito humilde de você dizer para a pessoa que você conta que ela te ajude quando ela precisar, né? E aí é muito comum quando as pessoas que vão ser vizinhas, né? Elas se presenteiam, principalmente a pessoa que está chegando, né? A pessoa que está chegando e que está causando caos, né? No dia a dia da outra pessoa. E aí traz um presentinho. Serve a pessoa, dá um presentinho, um chocolatinho, um miyagi, alguma coisa assim. E fala, corekara o seu, a ninarimasso. A partir de agora, conto com você. Conto com você. Quando eu precisar de sal. Conto com você. Quando eu esquecer a minha chave dentro de casa e ficar trancada esperando o chaveiro. Isso já aconteceu comigo. Não no Japão, mas... Aqui no Brasil eu perdi a minha chave de casa dentro de um Uber. Eu, pelo menos, acho que foi no Uber. E eu cheguei em casa e eu não consegui entrar em casa. E aí eu tive que ficar na casa da vizinha até o chaveiro chegar. E abrir a porta dentro da minha casa. E quando você vai, quando você vai se despedir das pessoas com quem você conviveu e que te ajudaram. Você fala, o seu, a ninarimasso. Aí você coloca o verbo no passado. O seu, a ninarimasso. Aí vira um tipo, muito obrigado por tudo. E esse o seu, a ninarimasso, ele é usado em situações fora disso até. Por exemplo, entre empresas, né? Entre empresas. A empresa e o cliente também, né? A empresa que comprou e a empresa que vendeu. Quem recebeu vantagem? Ou seja, o cliente comprou de mim. Ou a outra empresa comprou de mim. Quando você vai atender a pessoa. Ou quando você vai mandar um e-mail para a pessoa. Se a pessoa te ajudou minimamente que seja. Se a pessoa te ajudou, nem que seja um pouquinho. É de bom tom você iniciar a conversa falando o seu, a ninarimasso. Tá? Então, essa é uma palavra muito, essa expressão, aliás, né? É uma coisa muito importante para quem deseja trabalhar no Japão. Essa expressão. O seu, a ninarimasso. Se você não souber essa palavra, se não usar essa palavra. É um pouco, fica um pouco chato, eu acho. As pessoas não vão sentir a sua consideração, talvez, né? Tem muitas palavras em japonês que elas abrem caminhos, assim. A diferença de você saber e você não saber é a diferença de você ganhar a simpatia dos outros ou ganhar o ódio dos outros, às vezes, né?